Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Considerado o jogo dos reis, o xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais populares da história e vem movimentando jogadores e entusiastas por séculos, trazendo adaptações de peças, regras e estilos que variam de acordo com as culturas e com a época em que foi disseminado. Suas origens supostamente remontam do século V d.C. e contam histórias de sociedades, crenças e hábitos, sempre com particularidades notáveis e detalhes que qualquer aficionado pelo Gami gostaria de conhecer. Confira abaixo as peças e jogos de xadrez mais antigos já documentados. 5. Xadrez persa, século XI-XII, fonte. Timete reprodução, considerado o primeiro conjunto completo de xadrez já identificado, o xadrez persa trouxe um desígnio abstrato e moldado em formato minimalista, visto que o Islã proibia a representação humana nas artes da época. As peças são constituídas por frituário, pasta de pedra, um tipo de cerâmica em que quartizo, ou vidro é misturado com argila. 4. Ager Chessman, 1021 d.C., fonte. Visite Museu 1 Reprodução, com origens desconhecidas. Acredita-se que o xadrez de Ager, encontrado na Espanha, tenha vindo do Egito, visto que sua composição única de cristal de rocha, uma variedade do quartizo, existe em minas vulcânicas no norte da África. Com o tempo, algumas peças desapareceram completamente, enquanto outras foram compradas posteriormente pelo emir do Kuwait. 3. Mozarabe, 900-936 d.C., fonte. Carol Luz Chess Reprodução, também conhecidas como Peças de São Janadio, as peças de Mozarabe referem-se aos cristãos espanhóis, que viveram sob o domínio muçulmano nos séculos XVIII e XI. Supostamente, o jogo pertencia ao bispo Genadio de Astorga, e até hoje está em exibição no mosteiro de San Miguel de La Escalada em León, Espanha. 2. Xadrez de Venafro, 885-1017 d.C., fonte. Arte Super Reprodução, o mais antigo conjunto de peças de xadrez europeu, foi encontrado em uma antiga tumba da Campania, Itália, e data do século X, apesar de haver crenças sobre origens 100 anos mais antigas. Há cerca de 19 peças em formatos abstratos possuíam detalhes de osso e marfim e reforçavam mecânicas de jogo no estilo árabe, assim como a fraseabe. 1. Afrasiabe Chesmen, 700-760 d.C., fonte. Histori Ches Reprodução, datado do início do século VII, os afrasiabe Chesmen foram identificados no Uzbequistão, e o conjunto era composto de sete peças únicas com um rei, torre, carruagem, rainha, vizir, cavalo, cavaleiro, bispo, elefante, e dois peões, soldados. Essa versão se assemelhava à antiga Chaturanga, um jogo indiano que existia desde o século VI d.C. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto